Os filhos de Elão edisse a Esdras, nós temos transmitido contra nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Vou ler mais uma vez. Então respondeu Ceganias, o filho de Jeidel e os filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Amém? Pode se assentar. Eu me lembro que há uns 10 anos ou mais, uns 10 ou 12 anos atrás, eu planejei pregar uma mensagem sobre esse texto de igreja de 10 e 12, que é mais ou menos 12 anos atrás. E por aquilo que pareça, eu nunca pregunto se passar mais de 10 anos desde que eu planejei pregar uma mensagem sobre Israel. E eu nunca pregunto. E eu também havia me esquecido de ser. E quando Deus falou comigo, Deus não falou no texto. Deus me falou nessa última parte, ainda há, ainda no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Quando Deus me falou, eu lembrei que há mais de 10 anos atrás eu tinha planejado pregar alguma coisa a respeito de igreja. E aí eu busquei ali rapidamente, eu sabia que estavam livres, e eu sei que Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus vai nos orientar a respeito de alguma coisa para que nós possamos alcançar algo que quem sabe até hoje ainda não alcançamos. Mas, queridos, o livro de Esdras é um livro até pequeno considerado, porque ele tem somente 10 capítulos, e Esdras é um nome que ele tem um grau de importância muito grande da Bíblia, porque ele exerceu o seu mistério na época onde não estava tão fácil as coisas. O seu nome, por incrível que pareça, transmite a ideia daquilo que ele fez. O nome Esdras no Hebraico significa auxílio, auxiliador, alguém que auxilia. Se você pegar a história do ministério de Esdras, você vai ver exatamente isso. O nome que Deus levantou para auxiliar o seu povo no momento em que as coisas estavam feitas. O nome que Deus colocou para trazer o auxílio naquele momento em que parecia que as coisas não iam na séria. É por isso que esse versículo 2 era importante. Porque vocês podem observar que não foi Esdras quem falou, mas foi alguém que falou para Esdras. Preste atenção nisso. Interessante isso. Não foi Esdras que disse, olha gente, aí até tem esperança, não foi. Foi alguém que falou para Esdras. Você já imaginou o momento onde o próprio profeta está tão desanimado, a própria ele fala assim, ó. Já era. Acabou. Não tem mais jeito não. Já foi. E alguém tem que chegar para o profeta. O que é isso? É um cara tão animado, rapaz. Deus te usa tanto. Logo você que Deus tem um chamado tão currido na sua vida, tão desanimado desse jeito. Calma. O povo errou, o povo falhou, tudo ao contrário, fez tudo emprestado. Mas calma, não é tem esperança para esse povo. Ainda há esperança para Israel. Nem tudo está acabado. Não precisa você... Tem coisa que é bem exquisita de falar. Se você pegar o cabelo no 9 de Esdras, Esdras ficou tão perturbado. Que foi a primeira vez que eu li isso aqui na minha vida, de tanta risada, que até hoje eu lembro. Que a Bíblia diz que entra rã com o cabelo da sua cabeça. Você já parou com o que sabe? O momento como de Deus que é tão conturbado que... Meu Deus do céu. É isso que aconteceu com ele. Só quem já pastoreou a igreja ou pastoreira, já viveu perto de pastor, sabe o que é isso? Que é o momento que está fazendo isso. Eu fiz tudo para estar certo. Não era para estar assim. Não era para estar acontecendo assim. Eu espero que era para estar certo. Era para estar tudo andando para frente, mas parece que está tudo andando para trás. Era para estar uma maravilha e parece que está ao contrário. E a pessoa falta em pouco de idade e entra mais com os cabelos da cabeça. Alguém chegou e falou aí. Calma, 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 calma. Calma. Está errado o cara. Está de ponta cabeça. Está. O negócio está... Mas tal. Ainda existe esperança para Israel. Ainda tem solução. Não está tudo acabado. Não está tudo destruído. Ainda tem um jeito. Mas eu quero que vocês entendam a situação. Eu quero que vocês entendam o contexto que eu termino. Espre foi levantado por Deus em um momento onde as coisas estavam muito difíceis. E o que mais perturbou a vida de Espre, o que mais inquietou o coração de Espre, é as oportunidades que Deus deu e em contrapartida a rejeição do povo. É isso que mais deixou Espre perturbado. Se vocês analisarem o capítulo 9 de Espre, e depois eu convido vocês, vamos chegar na casa de vocês, pegar o capítulo 9 de Espre e ler o capítulo inteiro. Vocês vão ver o que eu estou falando. O que mais perturbou o coração de Espre, foi porque ele viu que de um lado Deus havia dado inúmeras oportunidades, mas de outro lado, diante das oportunidades, o povo se comportou como se... nada. Não tinha essa importância. O que mais perturba o coração de Espre, aqui nessa passagem bíblica, é que ele vê quantas chances Deus deu e quantas oportunidades jogaram fora. Quantas vezes que Deus podia falar, vou destruir, vou matar, vou acabar, vou encerrar com isso. E Deus falou, não, não quero saber de uma coisa, vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma oportunidade. Não vou destruir, não vou matar, não vou acabar, não vou dar mais uma chance. E Espre olha para o tanto de chance, para o tanto de oportunidade, para quantas vezes que Deus podia ter falado, vou me matar, vou acabar e acabar. E Espre olha para aquele, olha para a situação do povo, não tem jeito. Olha o tanto de oportunidade. Olha o tanto de chances. Olha quantas vezes que Deus podia ter extirpar o mundo, e eu não estirpar. Mas diante de tanta oportunidade, diante de tantas chances, diante de tantas ocasiões propícias para destruir o santo, Deus ainda me chama a oportunidade, e eu estou objetando. Olha a situação. Quantas vezes que Deus podia ter queimado, todo mundo e não queimou. Mas ao invés do povo olhar para a oportunidade e dizer, glória a Deus, Deus me deu uma nova chance, oportunidade, vou colocar minha filha, vou fazer alguma coisa que preste, você é crente verdade, vou honrar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o Senhor. Ele também fala, é totalmente ao contrário. Parece que quanto mais chances, mais confissão. Parece que quanto mais oportunidade, mais o povo se desvia. Parece que quanto mais Deus tem misericórdia, parece que mais o povo entra para o barato. E aí ele me doidou, desculpa a expressão, eu estou exagerado, né? Mas ele quase que encerrou a cabeça, falou, meu Deus, e rancou-se a aberta da cabeça, e a Bíblia diz que ele chorou, planteou, gritou, urrou que nem animal, não tinha mais o que fazer, mas ele chegou para ele. Calma aí. Eu sei que a situação está, mas Deus vai dar, mas eu vou ficar ali, mas tem esperança. Eu sei que é isso aqui, você olha, hoje nós estamos nessa época, que é a hora que você dá uma olhada para o mundo que ainda pensa, meu Deus, será Jesus? Você olha o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, em todos os lugares, você olha para as denominações evangélicas, de modo geral, sem fazer exceção de ninguém, você dá uma olhada para os dedos, será? Será que tem jeito? Será que tem como consertar isso? Parece que o carro sofreu um encapotamento a 200 km por hora, tem perda total, você olha e fala, será? Aparentemente, não tem mais solução. E é o momento que você quer se desesperar, mas Deus fala, calma, ainda tem jeito, ainda tem uma esperança, ainda tem uma oportunidade final, as portas ainda não estão fechadas, as coisas ainda não chegam ao fim, o martelo final no trono da graça de Deus ainda não foi batido. Eu me lembro de um grande pregador que entrou para a categoria dos heróis da fé, que ele pegou uma mensagem com o título, Pregadores na Mão de Deus Irá, quem conhece essa mensagem? A gente é bom. Quem já ouviu falar? Pregadores na Mão de Deus Irá. Só um outro, espera. Foi a maior mensagem que já foi pregada e registrada até hoje. Eu esqueci o nome do homem agora? Pregadores na Mão de Deus Irá. A história disse que quando o homem, no século XVIII, quando ele acabou de pregar a mensagem, a história disse que as pessoas estavam agarradas nos pilares do tempo, gritando, dizendo, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. O juiz do sinal chegou, chega, sabe o que era? Tão terrível que o povo desesperou. Mas é isso, irmão. É o desespero de alguém que está olhando para a realidade e pensando que não tem mais reino. Aquela noite, as pessoas que entraram em desespero, em pânico, achando que já tinha chegado no final, não chegou no final. E é o que ele está dizendo, ainda tem esperança, após o reino está velho. Ainda há chance, ainda há tempo, ainda há possibilidade de arrependimento. Ainda há esperança para alguma coisa mudar. A Bíblia diz que o fim da dispensação será melhor do que o começo. O fim das fortes é melhor do que o seu início. Ainda existe uma chance de esperança. Ainda existe uma pequena raiz, um pequeno piscapício, como aquele de Natal, que ainda piscam, dizendo, ainda existe um Deus do céu, que tem esse negócio do seu corpo na terra. Ainda existe. Como a luz do filho do túnel, que ela está pouquíssimo acesa, piscando vermelho como um sinal de alerta, mas ainda dizendo, ainda tem esperança, e o Senhor, cuidado, não tem que se arrepender. No fato, seja o nome de Jesus. Mas preste atenção. E Jesus, ele foi um homem que ele exerceu, pelo menos dois, não escreve, vamos falar mais. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, verso 6, que ele era um escriba hábil na lei de Deus. Ele era um escritor que fazia as escritas copiadas, era um copista da lei e intelecto também da mesma. Era um homem que tinha uma habilidade muito grande para lutar com a lei de Deus, interpretar, escrever, traduzir e fazer tudo que fosse nesse sentido. E ele era também um sacerdote, conforme está em Hebreus, capítulo 7, verso 11. Ele era um sacerdote, ele ocupava a posição de um sacerdote de Israel. E Deus o chama em um momento onde a nação de Israel estava vivendo um caos, uma situação muito precária, muito difícil, um momento onde parece que as esperanças eram poucas. Por quê? A nação de Israel havia passado setenta anos. Quantos anos? Setenta anos. Quantos anos? Setenta anos. Mais uma vez, quantos anos? Setenta anos. Haviam passado setenta anos como escravos aprisionados na terra de Babilônia, de desesperança, de desespero, aonde parecia que tudo estava acabado. E por quê? Por que isso acontece? E aí vem aquela velha pergunta de sempre, por que as coisas ruins acontecem com o povo de Deus? Por que coisas ruins acontecem com aqueles que servem a Deus? Isso acontece por motivos óbvios muitas vezes. Israel, eles foram tirados por Deus do Egito, conforme foi mencionado pelo nosso irmão essa noite, foi tirado nas terras do Egito, foi levado rumo até a promessa terra prometida de Deus. E eles hergaram, quando eu falar de anos aqui, eu vou falar alguns anos aqui, quando eu falar de anos, eu quero que vocês entendam que anos não é tão preciso, é um ponto de partida para a gente não ficar doando lá, mas não é algo tão preciso como alguém poderia pensar. Mas Israel, eles entram na terra prometida aproximadamente nos anos 1400 a.C. Eles entram na terra de Canaã, na terra prometida com Deus. e eles ficam na terra prometida, preste atenção no seu livro que você tem até a mensagem, eles ficam na terra prometida aproximadamente no ano 1400 a.C. até o ano 705 a.C. aproximadamente 795 a 800 anos eles ficam ali, dentro da terra, são praticamente oito séculos dentro da terra prometida. E o que eles fazem dentro de oito séculos, 800 anos, aproximadamente? Eles veem várias fases espiritualmente também. Há momentos que esse povo, eles estão lá em cima, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, não há outro Deus além do Deus de Israel, não há Deus aqui, mas há momentos que eles estão numa baixeza tão grande que eles estão adorando até o pedaço de pau do outro. Tem momentos dentro desses 800 anos que Israel se alavanca espiritualmente de tal forma como foi, por exemplo, nos dias de Fili, nos dias do rei Ezequias, nos dias do rei Josias, ele se levou do espiritual de tal forma que eles destroem tudo que não presta no meio de Israel. Arranca tudo, destrói tudo, acaba com tudo. Faz culto de adoração a Deus, serve a Deus, glorifica a Deus, é fiel a Deus, não faz nada para desagradar a Deus. Era um tempo que o povo servia a Deus com fidelidade, Deus se agradava, abriu os céus, perrava a bênção e ser vendido, ninguém parava na frente de Israel. A ponta de ter um rei em Girá com o nome de Josafá e o rei com o nome de Josafá diz o texto que nesse tempo o povo de Israel era tão fiel a Deus, mas tão fiel a Deus que eles tinham preparado no dia da batalha e quando eles estavam preparados para a batalha, a batalha era muito grande, dificilmente eles seriam, Deus chegou para eles e falou assim, ei, não preciso vocês que reem a batalha, não senhor, o que nós vamos fazer? Coloca os cantores na frente para ir tocando e cantando, só fazer isso, e eu vou lutar para a batalha com vocês, o povo estava com uma afinidade tão grande com Deus que a Bíblia diz que Israel foi só assim, tocando, 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 e os inimigos caíram todos porque era uma afinidade com Deus, no xismo rei de Ezequias, a Bíblia diz que a afinidade dele estava tão grande com Deus, que Ezequias colocou a cara no chão e falou, Deus, tem um povo da Síria do rei Sennacherim aí, que diz que vai acabar com todo mundo aqui, e que vai mostrar para todo mundo que o Senhor não é Deus, Deus levantou o profeta Isaías e falou assim, fica todo mundo quietinho, e só fique vendo o que eu vou fazer, a Bíblia diz que durante a noite, enquanto o povo estava dormindo, um dia comigo um, um, vocês estão fracos, diga um, 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 um só anjo do exército de Deus, desceu o exército de Sennacherim e a Bíblia diz que um, um só anjo, matou 185 mil soldados naquela noite, chegou, um, 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 é o mesmo povo que nos dias de Acabe adorava tudo que não prestava, servia qualquer tipo de coisa, é o mesmo povo que nos dias que gerou o bolão, fez dois vizinhos de ouro e ficou lá levantando a mão para cima e dando glória para os vizinhos de ouro como se fosse Deus, é o mesmo povo que pegou seus filhos e ofertou em sacrifício a Moloque que era aquele Deus que era uma chama de fogo que no seu peitoral estava a chapa quente e eles pegavam as criancinhas recém-nascidas e inocentes colocadas em cima da chapa quente para quem mais se derreter em cima da chapa até morrer e oferir a Deus a Moloque é o mesmo povo que tiveram afinidade com Deus que serviram a Deus que viram os livramentos de Deus é o mesmo que servir a qualquer tipo de coisa que não prestava a ponto de um dia o profeta Elias em 1ª reis capítulo 18 verso 21 ele ia chegar e dizer eu vocês tem que decidir que vocês vão servir até quando vocês vão ficar coxinhando entre dois pensamentos se o Senhor é Deus serve Deus mas se Baal é Deus você vira Baal você fica para lá e para cá não sabe quem serve uma hora você diz que Deus é Deus outra hora você diz que é Baal uma hora você serve a Deus dá para entender vocês tem que decidir então irmãos nesses 800 anos esse povo ficava oscilante para lá e para cá para lá e para cá uma hora era Deus uma hora da Ravel era Deus outra hora da Baal era Baal é o mesmo que a gente vê hoje uma hora da Glória é Deus na igreja outra hora canta música lá no Pai uma hora toma ceia outra hora era um povo em pesquisa era aquele que Deus chegou um dia lá em Apocalipse um dia lá em Apocalipse ele chegou com o apóstolo e disse olha tem uma igreja que é a igreja que está lá na cidade da Ucina então eu quero que você escreva um negócio para ele que é assim escreva assim para aquele povo tomar vergonha na cara de ser o crente de verdade e do lado desviado uma vez eu já não duleiro aquele povo mais porque isso não é quente nem crente e nem é frio desviado eles ficam na morro muito terrível uma hora uma coisa na hora de um jeito eu falo só para a gente continuar nesse jeito eu vou dormir a igreja eu não suporto mais Deus não suporta não tem coisa que o estômago de Deus faz antes de vômito tem coisa que Deus olha só não pelo amor não dá mais não tem jeito que coisa é essa assim viveu Israel nos setecentos anos era para lá e para cá uma hora dar a glória a Deus outra hora dar a glória para Baal uma hora controlava a Deus outra hora controlava a Baal uma hora e no tempo de Deus outra hora e no tempo dos demônios ficavam desse jeito e Deus foi levantando profetas Deus foi levantando profetas Deus foi levantando profetas para falar aos ouvidos de Israel e a gente esse jeito não dá esse jeito não dá Deus não gosta desse tipo de coisa Deus quer uma decisão eu me lembro de um profeta por nome de Joel que ele escreveu no capítulo 3 verso 14 dizendo multidões e multidões não vai da decisão porque o dia do Senhor está próximo não vai da decisão é uma indecisão terrível um povo que não sabia para onde ir não sabia quem seguir se você tem uma coisa que sempre matou o povo de Deus e continua até hoje é um povo que não tem cabeça firme para ser um povo que não tem a visão aberta sabe quem ele segue? homens homens quando o rei prestava ele dizia assim gente vamos adorar a Deus vamos quebrar os altários vamos tomar a guerra na casa você é crente mesmo o povo me cava todinho para cima mas quando o rei não valia o picolé de frente chegar e dizia vamos fazer um altar na esquina de baixo na esquina de cima vamos colocar outra ali embaixo o povo entrava na pilha do rei é pessoas que não tem firmeza que não tem uma vida espiritual com Deus são pessoas que vivem para lá e para cá o apóstolo Paulo chama esse povo de meninos inconstantes levados por todo vento de doutrina pessoas que ficam para lá e para cá que não percebem nada que não vivem nada que não param em lugar nenhum fica para lá e para cá aparecendo é aquilo que está escrito lá no São Primeiro que eu ensinei quarta-feira aqui o ímpio não é assim ele diz é só bem aventurado o homem que pede a Deus que não anda segundo o conceito simples não se detende para os pecadores sem se acertar na roça de externecedores mas tem o seu prazer valeu do Senhor na medida de dia de noite como água plantada junto a rimeira de água que dá sua fruta na estação certa e tudo aquilo ali eles vãozinhos não são assim são como a palha que o vento esparrama para lá e esparram para cá então onde que ele está aí é que o vento solta e vai para lá o vento solta e vai para cá vai e fica para lá e para cá não seme nada era assim que era um pouco para lá e para cá e Deus foi levantando o profeta e disse gente até quando até quando lembra das palavras de Elias que me batem forte até quando coxerência que tem esse pensamento até quando vai ficar nessa vida e isso se perguntou até que a paciência de Deus se soltou e quando eu falo da paciência de Deus esgoto tem gente que eu sou maluco e disse gente mas não é Bíblia é Bíblia a Bíblia vai falar sobre isso que Deus ele tem um limite de intolerância e chega um ponto que Deus não tolera mais Romano 1, versículo 26 diz que Deus entregou muita gente as suas paixões infames para se contaminar e perder a salvação porque não tiveram amor na verdade de Deus terem conhecido a Deus não honraram como Deus antes honraram mais a criadora do que o criador então chega um ponto que a tolerância de Deus chega no final e a Bíblia diz assim na Coríntia dos capítulos 1, versículo 36 verso 15 que Deus foi enviando os seus profetas madrugando e falando diga comigo madrugando e falando mas como é madrugando e falando quando você quando você se inscreve vocês gravam é por isso que eu gosto de me mexer madrugando e falando sabe o que é isso momento após momento hora após hora dia após dia em todos os momentos Deus está enviando os seus profetas para falar que já ouve mas a Bíblia diz em 2 Coríntia versículo 36 verso 16 que o povo não lhe está ouvido até que não ouve mais remédio diga comigo não ouve mais não ouve mais remédio remédio mais uma vez não ouve mais não ouve mais remédio remédio você sabe o que é não arder mais remédio é quando a doença vai comendo vai comendo câncer é um exemplo disso câncer vai comendo 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 aí o médico chega assim e diz quando a rapa não morre em casa tem mais retorno tem mais solução a medicina fez o outro acabou não tem mais o que fazer não existe mais solução isso é não arder mais remédio é a situação agravagem de tal forma que chega o nome e diz infelizmente não é como está ali no recito origem de ex 10 e 2 ainda há esperança aqui quando não há mais remédio é como se dissesse não há mais esperança não existe mais solução eu me lembro que Mateus só quando eu ensino a parada das 10 vezes quando as 5 vezes entraram e a porta se fechou e as outras se enxergam aí abrimos a porta 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 apontai de mim que eu não vos conheço é o momento que chegou numa situação que não tem mais jeito Israel passou em um ano de 800 anos brincando com Deus olha pra minha gravata se você perde a mensagem brincando com Deus e a Bíblia diz em casa do capítulo 6 verso 7 não errei Deus não se deixa ser zombado pois aquilo que o homem semear isso também o que o homem semear isso também Deus não se deixa ser zombado tudo tem um limite chega um limite que a tolerância de Deus chega no final no ano de 2012 eu peguei uma mensagem da cidade de São Miguel do Guaporé no tempo 7 da sabedoria de Deus não esqueci o tempo da mensagem é o fim da tolerância divina nunca mais chegou vontade de pregar isso creio que um jeito eu vou pregar o fim da tolerância divina é quando chega no limite e nunca mais e aí quando chega nesse limite a Bíblia diz que Deus usando vários profetas entre engenias no capítulo 25 verso 10 ele diz vai ser a senatória do fogueiro a voz da alegria a voz da esposa a voz da esposa vai acabar tudo no versículo 11 ele diz essa terra se tornará desértica será destruída totalmente e o povo será levado cativo para Babilônia e passará um período de 70 anos lá e foram para lá passaram 70 anos em Babilônia tem o período de 70 anos de humilhação quem aqui já leu Lamentação de Jeremias vai de amor quem já leu o livro de Lamentação de Jeremias vai de amor 100 vezes sem poder meu Deus o que está acontecendo com vocês Lamentação de Jeremias é um dos livros mais tristes da Bíblia é um livro que o povo já disse Lamentações é alguém que vai lamentar lamentar é chorar é gritar é dizer o fim de uma situação precária leia o livro de Lamentações é 5 capítulos só não dá trabalho o livro de Lamentações é o Lamento do profeta por causa do que aconteceu com Israel ainda desde para Babilônia e 70 anos sobre ele o profeta lamentou dizendo olha é triste acabou a alegria acabou o prazer quem olha só vê sofrimento só vê tristeza só vê essa lembrança não tem mais o que fazer só há angústia e sofrimento isso é o que resolve essa regra 70 anos sem o tempo sem Deus sem nada se você pegar os salmos eu não me lembro agora se é o salmo 75 não me lembro agora de cabeça que diz assim não há mais profeta entre nós não há mais ninguém que tenha sonho e não há mais ninguém que possa falar até quando isso vai aquilo ali é a situação que eles estavam se vocês pegarem o salmo 137 por exemplo versículo de número 4 alguém chegou para versículo 1 2 3 4 alguém chegou para o povo de Israel e falou bem assim lá dentro do cativão lá no momento do sofrimento falou assim canta para nós os daqueles índios que vocês cantavam lá em Jerusalém lá na época do tempo de São João lá no momento da alegria de vocês canta para nós os daqueles índios aí eles vão dizer bem assim as nossas árvores os instrumentos que podem se colocar estão pendurados nos salgueiros do deserto aquelas árvores que tem no deserto eles vão dizer nossos instrumentos estão pendurados lá a gente sabe cantar a gente conhece a letra a gente tem o instrumento está tudo ali pinturado mas o versículo 4 do salmo 127 diz mas como nós exemplaremos o canto do Senhor do Aterno sabe o que ele está dizendo? sabemos saber sabemos o que ele está dizendo temos o instrumento mas não temos como só cantar a gente não tem mais alegria não tem mais prazer o que temos é só o sofrimento é só a tristeza é só a dor quando você escreve o salmo 126 diz assim quando nos trouxeram cativo aqueles que nos levaram ele diz assim nós estávamos como aqueles de sonho sabe o que é isso? só sonhava só imaginava só pensava mas não tinha mais prazer não tinha mais prazer tudo tinha estado pra cá esse é o estado que Israel vai viver nos 70 anos só que vai chegar o dia que Deus vai tirar eles lá porque Deus havia prometido que eles iam ficar 70 anos depois de sair e eles saem a irmã chega no livro de Esas no capítulo 1 é a saída deles já finou-se os 70 anos capítulo 1 a Bíblia diz que Deus levantou o nome por nome de Silvio rei da Péssica e decretou uma ordem dizendo os filhos de Israel o povo de Jirá que está aqui entre nós estão com liberdade pra voltar de novo pra sua terra porque Deus protenou que mandasse eles voltar pra sua terra e reivindicar a casa do Senhor construir um tempo pra adoração ao nome do Senhor isso no ano 538 no ano de 68 ou 70 anos depois que eles abrirem o cativeiro e eles retornam eles retornam pra sua terra ei o pai está acabado aqui pra você de perder deixa a criança gritar lá mas eles voltam pra sua terra mas você sabe como está a terra deles agora? tudo destruído não tem casa não tem tempo não tem nada não tem mercado não tem nada não tem nada exatamente nada estava tudo queimado tudo apagado tudo destruído tudo abandonado não havia nada ali eles voltam e encontram tudo destruído e aí eles começam a trabalhar pra reconstruir o tempo e a Bíblia diz em Esos capítulo 3 versículo 8 que dois anos depois dois anos após eles terem saído e vindo pra terra deles eles colocaram os alicerces da construção do tempo começaram a construção mas quando eles começam a construção a Bíblia diz que se levantou muita gente dizendo que aquela casa não poderia ser edificada aquela cidade não podia ser levantada e por causa da percepção foi dada uma ordem para que a construção da casa ficasse parada e ela ficou parada por oito anos oito anos a construção ficou abandonada parada quando estão se brigando os oito anos Deus levanta dois profetas o nome deles é Ageu e Zacarias quem são os profetas? Ageu e Zacarias mais uma vez quem são os profetas? Ageu e Zacarias quem já deu o livro de Ageu levanta o nome? ah, isso não é melhor quem já deu o livro de Zacarias? então vocês conhecem o que eu estou falando Deus levanta os dois profetas para encorajar o povo e aí faz oito anos que a casa está abandonada e até quando ela vai estar abandonada? e até quando vocês vão se lembrar de Deus que ela seja reconstruída? vamos e aí Ageu vai falar melhor sobre isso em seu primeiro capítulo dizendo ó, versículo 5 vamos subir ao monte vamos cortar madeira vamos edificar a casa e Deus vai se agradar dela precisamos fazer essa casa e aí eles vão se ajuntar novamente e vai começar a construção no segundo ano de Dara conforme está em Esdras capítulo 4 verso 24 no segundo ano de Dara eles voltam à construção e segundo o Exdras capítulo de número 6 verso 16 eles terminam a construção no sexto ano de Dara ou seja, quatro anos depois a construção foi terminada terminaram a construção desde a saída deles nos 70 anos até o fim da construção passaram-se 22 anos terminou-se a construção só que em Esdras ainda não tinha voltado para o Paz Merem eles estavam lá enquanto que o povo voltou no ano 538 e voltou aproximadamente 50 mil pessoas esse pessoal vai voltar no ano 457 com 17 mil pessoas ou seja 81 anos depois que o povo primeiro povo já tinha voltado o primeiro retorno até Esdras passaram-se 81 anos agora vejam só quando o povo volta do Cativeiro quando eles vão de lá pra cá eles voltam crente ô irmão você quer ver uma pessoa ficar crente quando Deus pesa a mão pode ser revel quando Deus pesa a mão fica crente que dá gosto vem na oração vem na oração vem na campanha da madrugada corre faz tudo faz foto o dia que não tem culto na igreja será que tem culto na igreja eu quero ir lá para a história porque eu não gosto de ficar em casa é quando Deus pesa a mão quando Deus imprensa o negócio fica bonito se vê Israel passou 70 anos na imprensa e voltou crente é o povo que voltou crente quando eles chegarem em casa o texto do Bíblio diz em Esdras no capítulo 3 a partir desse 1 a 6 a Bíblia diz que eles fizeram um culto de ir comigo um culto mas pode ser um culto e irmãos eles fizeram um culto mas eu estou falando de um culto não é qualquer culto que a Bíblia diz que eles gritavam um tanto de alegria que a terra estremeceu você já imaginou esse culto? é o culto da imprensa irmão é o crente que está saindo da prova é aquele que apanhou 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 e saiu da prova irmão ele fala que nos estrenham só do grito sofrer ele já está malificando quando alguém fala o senhor ele já está três sapateados e fala meu Deus se eu pudesse eu pudesse sair rodando é o crente que passa pela imprensa eu já fui assim um dia eu estava no mande orando o negócio era tão bom que eu vou falar que ele está gravando mas é assim que funciona é assim que funciona Israel saiu da prova quando ele chegou em casa irmão eles fizeram um culto mas um culto um culto de choro de grito e a Bíblia diz que um chorava e os outros gritavam e o negócio era tão bom que a Bíblia diz que não dava para discernir entre a voz dos que choravam e a voz dos que gritavam imagina tipo um culto só que não o problema do ser humano é que ele se corrompe muito fácil o problema do ser humano é que Deus pode mostrar sua glória Deus pode se manifestar Deus pode falar Deus pode fazer o que quiser mas pensa num povo difícil ao Senhor Israel, irmão viu a glória de Deus cara a cara a que Deus disse que Deus desceu sobre um monte de cenário e desde o capítulo 20 o monte tremeu fumegou ouviram os sons de buzinas relâmpagos de trovões e a voz de Deus não era profeta não viu a voz de Deus falou em cima do monte e o pôde escutou não passou nada não passou nada não foi três meses o povo está falando bem assim esse Deus que tirou um arrependimento já era ó já foi vou botar todo mundo para trás vamos rapaz eu estou com saudade mesmo é vergonha os pepinhos recebordos lá que era bom mas Deus tirou nós lá morrendo que eles quiserem sabe eu lembro que se deu com esse Deus Deus é um povo difícil eu sei não Deus faz 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 não se Deus me usar ele nunca mais te vi para a área conhece tanta gente que Deus até pode levantar morro do caixão para desgar o ser humano é o povo mais ingrato da terra Deus Deus fala Deus mostra Deus faz tudo mas Deus só disse que ó estralar o dedo quando você olha da tarde pensa um pouco difícil Israel passou pela imprensa voltou para casa crente que dá gosto e veio mas o tempo começou a passar começou a passar quando o Esdras chegou quando o Esdras chegou lá do Esdras lá do lado do mundo lá da Pérsia ele chegou lá onde estava Israel eu imagino o Esdras chegando eu imagino imagino eles chegando pensando meu Deus eu imagino como ele está sem grito deve estar um avivamento terrível eu recebi notícias que no primeiro ponto deles o povo gritou da terra tremeu eu imagino que hoje hoje vai ter paramento de campão o cego enxergando deve ter deve ter a gente trepado eu lembro uma oração que eu estava falando eu lembro de uma oração que é esse o irmão estava voltado em cima da caminheira da casa o que é isso eu imagino que entra quando ele veio e eu tenho pensando isso você nunca viu um crente cheio de poder de Deus fazendo coisa descomendada já vem de um crente de um diabo já vem de um crente de um diabo tudo sem mais não então o crente eu imagino o Esdras chegando imaginando isso eu vou encontrar um povo que quando eu chegar na porteira da entrada nós passamos grito só o Senhor é Deus só Deus eu imaginei isso mas quando o Esdras chegou eu estou no capítulo 9 agora do livro que eu estou pregando para me terminar quando o Esdras chegou ele deu uma olhada e falou meu Deus do céu o que é isso o povo que acabou de passar pela imprensa que acabou de fazer um putão de gritar até tremer a terra Esdras deu uma olhada e estava tudo acompanhado Esdras bateu o olho quando ele olhou que ele ficou meu Deus já era de novo tudo afundado se você pegar aliás eu vou ler vou ler para vocês o capítulo 9 e o versículo 1 olha o que que Esdras diz aqui acabada pois essas coisas chegaram-se a mim os príncipes dizendo o povo diga comigo o povo o povo mais forte o povo o povo e os sacerdotes diga sacerdotes sacerdotes diga comigo e os levitas eu levitas diga mais uma vez o povo o povo os sacerdotes e os levitas olha o que ele diz não se tem separado dos povos dessa terra seguidas as abominações dos canadeus os eteus os ferezeus os jacuseus amonitas boabitas egípcios e amonitas pronto diga comigo mais uma vez o povo o povo diga comigo o sacerdote diga os levitas diga povo sacerdote e levitas o que era povo o sacerdote do povo era massa era igrejona os sacerdotes eram líder eram os cabeça e quem eram os levitas eram os obreiros auxiliares sabe o que o mesmo está dizendo aqui ele é de sangue e Jesus tem poder quando eu cheguei na igreja o povo os líderes e os obreiros auxiliares tudo estava na mesma situação tudo misturado no pé tudo contaminado em tudo que me presta tudo envolvido em coisas erradas tudo envolvido em tudo que não agrada a Deus o povo os sacerdotes e os levitas a igreja o líder e os obreiros auxiliares tudo está na mesma situação irmãos quando entra bate o olho naquilo entra e fala não tem jeito não tem jeito olha só Deus chegou esse povo para o Egito Deus deu tudo para esse povo esse povo fez um monte de frente no presta Deus usou um monte de conféria que não adiantou Deus depois passou 70 anos no cativeiro resolveu voltado para casa para esse cara tudo crente bonitinho não passou nem 80 anos direito está tudo fundado entendeu aquele não é o desespero que bate no coração de Jesus sabe por quê porque ele acreditou que não tinha mais jeito com tanta chance com tanta oportunidade com tanto Deus falando cobrando mostrando falando cobrando mostrando o povo na mesma situação olha o que ele diz o vestido de número 14 presta atenção nisso 9 e 14 não é mais 5 minutos 9 e 14 olha o que ele diz olha só olha o que ele diz e depois de tudo que nos tem sucedido por causa das más obras da nossa grande culpa ainda assim tudo o nosso Deus estorvaste que fomos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos desce e bramindo como esse ou seja mesmo diante de tudo que a gente fez mesmo diante de tantos erros mesmo diante de tanta culpa o Senhor perdiu de deixar destruir a gente e nos deu outra chance mas no versículo 14 ele diz assim tornaremos pois agora de novo a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os fogos dessas ordenações sabe o que ele está dizendo? o Senhor deu tanta chance tanta oportunidade na hora que ela bater matado para destruir o Senhor deu oportunidade e a gente de novo sabe o que é no momento que você olha o nome do Deus de novo de novo vamos estar acontecendo coisas de novo já tantas chances tanta oportunidade tantas vezes que Deus já falou já falou já falou já falou já falou e Deus já deu chance e Deus já imprensou e Deus já bateu e Deus já trouxe de novo aí ele chega e dá uma olhada e diz de novo a mesma coisa a mesma situação a mesma nesse momento que o desespero toma a conta entra arranca o cabelo da cabeça planteia grita chora despermeia dizendo eu não sei o que Deus vai fazer porque tanta chance de novo aí eles chegam para Esras e diz Esras nós sabemos que nós temos fazendo conta de Deus nós sabemos que nós temos tomado decisões erradas nós sabemos que nós temos tudo se misturado com tudo que eu presto para saber olha como eu gravava que eu estou terminando agora e você não pode perder o final as crianças por gentileza senhor Esras senhor Esras senhor Esras por gentileza se assente do seu lugar preste muita atenção preste muita atenção agora para você não perder o final eles chegaram para eles e dizem nós sabemos que quantas chances Deus nos ver quantas oportunidades quantas vezes Deus poderia ter nos matado e Ele nos deu outra chance mas a gente temos tratado tudo isso como se não fosse tão importante temos lidado com a oportunidade com as chances que Deus nos dá como se aquilo fosse nada temos feito tudo ao contrário que a vontade de Deus eu quero que você feche os seus olhos agora porque é um momento de reflexão estou terminando eu sei que você precisa entender o que Deus quer de nós feche os seus olhos eles olham a essa e diz nós sabemos que Deus já nos deu tanta oportunidade tanta chance nós sabemos que muitas vezes nós merecíamos ser destruídos mas Deus nos trouxe um volto nós sabemos que muitas vezes a gente merecia a morte enfim da nossa praia mas Deus nos fez reconhecer e nos deu uma oportunidade e uma chance a gente sabe que nós estamos todos contaminados que nossa situação é precária mas ele no que diz respeito a isso não se desistere porque ainda existe esperança em planos ele está dizendo ele a gente sabe que nós precisamos mudar a gente sabe que a gente precisa tomar uma atitude a gente sabe que do jeito que está não dá para ficar a gente sabe que se for para continuar como está nós vamos perecer mas calma nós vamos mudar é como um povo que olha para o seu pastor para o seu líder e diz pastor líder calma a gente sabe que a gente está errado a gente sabe que não é do jeito que a gente está fazendo a gente sabe que temos se ignorado e tomando decisões erradas mas tem paciência ainda tem esperança Deus ainda vai nos restaurar Deus ainda vai nos restaurar Deus ainda vai nos dar outra oportunidade nós vamos mudar de vida nós vamos mudar a nossa atitude nós vamos tornar a atitude diferente a nossa vida não vai querer nada assim e eu me lembro do profeta que estaria assustado por Deus no capítulo 1 versículo de número 18 ele está dizendo ainda que os nossos pecados sejam como a escarlaca por a filha eles se tornarão brancos como a neve ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carregim todavia eles se tornarão brancos como a mão sabe que Deus ainda que a situação chegue a brancar ainda que a situação chegue a fugir do controle ainda que parece eu exijo mais solução todavia eu o Senhor vou restaurar eu o Senhor vou transformar eu o Senhor vou transformar eu o Senhor vou fazer restaurar eu o Senhor vou trazer a revolta eu o Senhor vosso Deus vou fazer a mudança com os nossos veículos e falar o que quer nessa noite Deus me trouxe o seguinte para você testar para dizer é para você irmão para você irmão que mesmo que pareça que é o final da sua vida do seu ministério da sua carreira mesmo que pareça que não tem jeito não tem saída várias chances que Deus já te deu em você joga fora todas as oportunidades que Deus já te deu em você cada essa se ela não fosse importante quantas vezes que Deus já falou já falou já falou já falou e na hora você chora você quebrando você faz como Israel grita que treme a terra mas poucos dias depois a decepção volta a situação é precária de novo você volta nas mesmas práticas parece que o efeito da mensagem foi momentando parece que a transformação não ocorreu mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que soava o Deus de restauração está aqui o Deus que muda a vida do ser humano está aqui neste momento Deus me trouxe aqui para dizer para alguém Deus pode restaurar um dia Deus levou o profeta Jeremias e disse desce na casa do oleiro que eu vou falar com o tio Jeremias quando ele desceu lá a Bíblia diz que o oleiro estava com um barro na mão fazendo um vaso e ele amassava e fazia e de repente o vaso se quebrou o oleiro pegou o barro o bom amassava e fez de novo o vaso conforme nem parecia a sua vida nesse momento Deus olhou para Jeremias e disse Jeremias assim é Israel assim é o meu povo na mão porventura não poderei eu fazer o que o Vasco fez esse oleiro amassar remodelar e fazer o vaso escute o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite Deus tem poder para eu fazer o vaso eu não estou emocionado eu não estou mecanizando estou pegando debaixo da autoridade do Espírito Céu eu não sou de emocionalismo mas eu tenho algo de Deus algo que queima dentro de mim a presença de Deus está aqui comigo eu não estou pegando por uma causa como você também não está aqui por uma causa há uma glória de Deus aqui e a glória de Deus você não se percebe pela quantidade de barulho mas você percebe pela quantidade de concentração espiritual há uma concentração espiritual com aquilo estímulo é uma noite de restauração é uma noite decisória da vida de alguém aqui após o profeta está dizendo ainda que esteja o vermelho eu vou fazer ficar branco no versículo 20 ele diz se vocês quiserem se me ouvirem vocês viverão bem o melhor dessa terra sabe o que eu estou dizendo a restauração pode acontecer sem vocês viver o melhor nessa terra para que vocês me ouvirem e saberem que eu sou Deus e tenho poder para você não importa como a sua vida chegou aqui esta noite não importa a condição espiritual que você o Deus que pega do mundo o necessitado o coloca para que ele os bíceps do seu povo aquele que pega as suas asfixas de extensão e coloca as nossas diversas é o Deus que está no nosso bem aqui nesta noite e ele está dizendo para mim eu posso ter estourado eu posso voltar o seu espiritual que você está vivendo eu posso fazer todas as coisas estouradas novas da sua vida fechem seus olhos eu vou olhar para vocês eu vou terminar mas esta noite é uma noite de restauração espiritual aqui é uma noite de restauração espiritual da sua vida Deus não vai deixar você morrer no meio desse vale Deus não vai deixar você morrer dispensado com um vaso de etário hoje o meu leiro vai passar esse barulho o meu leiro vai pensar novamente nas boas e vai fazer você mais ou menos na presença de Deus eu estou sentindo a graça de Deus nos envolvendo aqui as coisas eu estou sentindo a graça de Deus nos envolvendo aqui as coisas Deus está nos envolvendo aqui tem ressalvação para a tua vida tem ressalvação para a tua caminhada espiritual você acha que tudo está destruído para lá porque você jogou muitas chances fora você jogou muitas oportunidades fora você jogou de muita coisa mas se Deus no céu nessa noite me trouxe aqui e que Deus vai me dizer Deus vai restaurar esse vaso onde? o glória o glória é Jesus o glória é o nome de Jesus o glória é o nome de Jesus eu quero contar você que precisa uma ressalvação espiritual que eu quero que eu quero que eu quero vir para frente nessa noite Deus vai fazer uma ressalvação espiritual na vida de pessoas nessa noite é uma noite de ressalvação espiritual é uma noite de ressalvação espiritual você pode estar como um vaso quebrado essa noite você pode estar como um vaso destruído você pode estar como um vaso que parece não ter mais jeito mas Deus nessa noite está aqui para te restaurar Deus vai pegar esse vaso velho vai fazer um vaso novo dessa noite o glória do nome de Jesus sinta o presença de Deus agora no Espírito Santo te envolver essa noite nós não temos problema para fazer isso mas a vida diz no livro do profeta Zagarin do capítulo 4 verso 6 não é como fosse violência mas é do meu Espírito diz o Senhor para os exércitos o homem não pode fazer o homem não consegue fazer a alma humana não tem poder para fazer mas o Espírito de Deus que restaura o Espírito de Deus que transforma o Espírito de Deus que muda está nessa noite aleluia aleluia restauração espiritual para a vida é o nome de restauração espiritual para a carreira é o nome de restauração espiritual para o ministério você que se esfriou você que perdeu a graça você que perdeu o primeiro amor você que perdeu a força você que perdeu o ânimo você que perdeu a mente do Espírito Santo no teu coração você não sente mais a fé você não sente mais Deus falar você não sente mais agora te morrer Deus vai te restaurar a minha saúde oh aleluia o Espírito de Deus vai te restaurar a glória de Deus vai te morrer Deus vai fazer esse passo e você vai ver que existe um Deus no céu que era que era uma vida nessa terra deixa o seu coração sai Deus chegue lá rindo ou agar e eu quero te amar que eu me aborde uma fé que eu me aborde um bom dinheiro e Deus manda te dizer que agora nesse exato momento ele está pegando um vaso perdo que é grande faz um vaso novo Deus manda te dizer Diego que ele ouviu o coração e chegue tanto como todo o início agora nesse momento e você vai saber que existe um Deus no céu que vai ter a tua vida que Deus essa noite vai mudar aquele casamento e vai fazer coisa de novo para ninguém saber o que está o mundo fecha os meus amados e o nome de Jesus que vai ver o Espírito Santo meu Deus em nome de Jesus vai envolver esse lugar aqui com a glória vai envolver o Espírito Santo de lugar com a glória irmãos eu já assisti o homem diferente aqui a glória sobre a glória de Deus que está nascendo sobre o seu lugar vai receber a glória do majestade de Deus agora em nome de Jesus Espírito Santo vai envolver este lugar aqui Jesus com a glória vem ouvir este lugar com a glória seja a paz que o Senhor seja um santo nessa criação em nome de Jesus recebe-se por um Espírito Santo sobre a glória agora em nome de Jesus chegue a glória que Deus te envolve abra tua voz e glorifica abra tua voz e te assalva se você é batizado no Espírito Santo eu quero falar em duas vezes se eu é batizado em nome de Jesus eu pergadizo seja batizado no Espírito Santo agora em nome de Jesus o Senhor vai acontecer de julgar vai permitir o meu poder a glória que me chora a glória que me anda o meu poder é que me transforma o meu poder é que faz a luz de Deus acontecer é isso melhor que eu te peço vem ver agora vem ver o meu poder agora em nome de Jesus em nome de Jesus se tem alguém que me apetece no Espírito Santo eu vou pedir que me apetece que seja batizado em nome de Jesus em nome de Jesus só para ouvir vem meu Deus Jesus só para agora vem meu Deus Jesus só para agora Jesus me apetece Jesus me apetece Jesus me apetece a destinar Jesus me apetece a destinar me apetece me apetece me apetece a destinar a destinar me apetece em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Não cego te glorificar Não cego te glorificar Não cego te glorificar Eu não quero mais falar de dizer Eu não quero mais falar de dizer Que ele está derrubando algo na tua mão Agora no século do primeiro Na noite eu tomava assim o meu peito Deus está colocando uma preciosidade na tua mão E quando o Espírito Santo enxaleceu sobre ti no meu peito Este é o aberto que Deus está te entregando É o presente do céu da tua mão Receba a glória do nome de Jesus Receba a glória do nome de Jesus Sinta a glória do nome da tua mão É o aberto que a gente está me salvando É o aberto que a gente está me salvando Deus quer restaurar os ânimos Deus quer restaurar o dinheiro Vocês estão se abatendo em manchas Mas Deus quer dizer Ele está derrubando graça sobre vocês Eu está acabando Eu estou derrubando graça sobre vocês Eu estou apatendo E na minha equipe Eu não vou nem levar Nível na terra Esse Deus quer dizer Você está me salvando Graça Eu estou amando Você está me salvando Eu estou amando Ele está me salvando Aleluia. Meu nome é Deus. Meu nome é Deus. Vamos colocar agora ele ficando no nome desse Senhor. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alemante o presto e poste que bem viena a casa. Alemante o presto e que é malos. E bem o que é face mai cantor de las. Amém. 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 Aleluia. 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 A quanto se perguntando será que Deus não vai fazer mais, Deus vai fazer. A quanto se perguntando será que não teremos mais o poder, teremos sim. Ainda há esperança, Deus manda dizer, ainda há esperança. Se não fosse voltar, assumirá, chorar, tentar no arilyn todo mundo earth em fight, port beneficio. Aleluia. 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 Ainda há esperança, Deus dá Ivan Aleluia. Alô arbitrária e Floresta do mundo. Ai, na estrela, ai, não teríamos confiar no tempo Se deixamos na oração, arrepentimento Má, nas outras, não tem beleza Não há o gosto em terra Então, ai, quem disse que reina agora sempre Pois quem vai ter mais de um cara aqui Deus tem a ver, Deus tem a ver Deus tem a ser na sua igreja É que Deus tem a ver Jesus está tentando Ele tem a ser que tinha até o chão Já repeteu, o saco de todo o nosso E Deus vai salvar os seus uniformes Deus tem a ver, Deus tem a ver Deus tem a ver, Deus tem a ver 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 As nossas casas, a minha cruz não reta, porque Deus vai testar o seu povo na terra. Aleluia! 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 Aleluia É um tempo de restauração. Ainda pelo nome dos filhos de Israel, o Senhor tem uma areia na praia e toda vez só os remanescentes e os remanescentes salvaram. Ainda pelo nome dos crentes na terra ser como a areia da praia. Ainda pelo nome dos evangélicos da terra ser como a areia da praia. Ainda pelo nome dos crentes na terra ser como a areia da praia. Somente aqueles que verdadeiramente se voltaram para Deus que são salvos. Somente aqueles que verdadeiramente se empurraram aos que você está. E outra vez virei a diferença entre o que será a Deus do nosso tempo. entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano. Ainda pela igreja é se despertar. Deus quer respeitar o seu povo. Deus quer restaurar os seus remanescentes fiéis para a última hora. Ainda pelo despertar a Deus. Ainda pelo invogar-nos para Deus em todo o coração e em toda a alma. Ainda pelo abandonar tudo que me empresta a Deus do Senhor. Ainda pelo abenão dos prazeres nessa terra. É tempo de abrir mão dos empretenimentos que o diabo tem a verdade para tirar o seu tempo de Deus. É tempo de abrir mão das avançagens mundanas. É tempo de abandonar os grupos. Bem-aventurado o varão que não anda sendo você dos ricos. Não se detém em caminho de pecadores e nem se aceita porque roda o descarreço de Deus. É esse o verdadeiro cérebro do Senhor. Tem que abandonar o mundo com os seus prazeres e os seus cientistas para servir a Deus como verdade e fidelidade. Ainda há experiência para que eles se arrependeram de todo o seu coração. Ainda há experiência para que eles se buscarem de corpo, alma e destruírem como o Senhor. No meio de um mundo corrompido e contaminado Noé se salvou com a sua família. No meio de uma terra promíscua Noé, sua esposa e suas filhas se salvaram. No meio de uma geração corrompida pelo pecado. Os verdadeiros e os falecentes de Deus são os salvos. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É tão grande que eu perdi a graça do Teu. Estou desfalecido.